Alô meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, que maraca né? Adoro esse lugar aqui, sabia? Se eu pudesse eu fazer todos os meus vídeos daqui. E uma homenagem a querida Marta, Queen Marta, Rainha Marta. E lá do outro lado, ninguém mais, ninguém menos do que Ronaldinho Gaúcho, um dos mais talentosos jogadores que eu tive o prazer de ver chegar, de conviver e terminar a sua carreira, não só na seleção brasileira, que ontem completou 109 anos, mas também passando aqui pelo Flamengo, passando pelo Atlético, jogador revelado pelo Grêmio, e que fez histórias bonitas na França e principalmente no Barcelona. Vamos falar de Vasco da Gama, tem contratações novas aí, eu te falei que vinha um pacotão aí de reforços, tem jogadores saindo, tem time sendo preparado. Será que o Vasco vai jogar aqui com o Grêmio no dia 6 de agosto no Maracanã, uma vez que ele não pode jogar em São Januário? Então, a gente vai trazer essas informações também. Então, já já, a gente vai trazer um monte de notícias, porque hoje a gente, estou de Itatiaia, a gente vai fazer a cobertura ao lado do Enio Lima, de toda a equipe da Itatiaia, de Flamengo e América. Um jogo que interessa muito ao Flamengo, interessa muito ao Vasco e ao América, que estão lá no fundo do baú, né? Lá no finalzinho da tabela e amanhã o Vasco pega o Atlético Paranaense. Antes, eu peço para você se inscrever nas nossas redes sociais. Se ainda não é inscrito, peço também para você se inscrever no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, esse vermelhinho aqui embaixo, não paga rigorosamente nada e dá o joinha. Já dá o joinha agora, já se inscreve e também habilite o sininho para receber todas as nossas notificações. Roda a vinheta! Muito legal, minha gente! Vamos lá, então? Vamos trazer um monte de notícias. Antes, deixa eu mandar um abraço carinhoso para o Isaac Simões, que é um fã do nosso trabalho, um fã também da Super Rádio Tupi, amigo do meu querido Gustavo Mota, que me viu ali no metrô, mas ficou com vergonha de falar comigo, mas não faz isso não. Aliás, não só você, qualquer pessoa, né? Que gosta do nosso trabalho, nos viu, nos encontrou. Eu faço a maior questão de conversar, de abraçar, de fazer uma foto, sem o menor problema. Muito obrigado, Isaac. Papai do céu te ilumine. Vamos lá! Gente, aqui em Maracanã, a bola vai rolar às quatro para o jogo do Flamengo com o América. O América é o último colocado nos critérios de desempate, tem os mesmos nove pontos, um jogo a menos entre Vasco e América. O Vasco joga amanhã, a estreia do técnico Ramon Dias, estreia também do Gari Medel, e a gente teve uma noite agitada ontem, com as notícias aí, do meu amigo Vener Casagrande, do Paulinho Paula e também do querido Flávio Dias, no canal Atenção Vascaíno, sobre o Sebastião Ferreira. Então vamos lá! O Paulinho Paula, fui dar uma pesquisada na carreira deste atleta, ele ficou um bom tempo, ele ficou de 2010 a 2019 na base do Fluminense. Me informaram também que ele passou pela base do Bahia, e depois foi embora para Portugal, onde se destacou jogando no Boa Vista, no Sporting, e atualmente ele está no Al-Xabá. O Vasco está comprando este atleta, e já era um interesse da época do nosso querido Paulo Brax, quando trabalhava no Internacional, tentou contratá-lo. O Botafogo, no ano passado, também tentou contratar o Paulinho Paula, e não conseguiu, mas agora o Vasco traz um jogador de 26 anos. Ele joga mais pelo lado direito, mas pode funcionar como um 8, pode funcionar como um 10, e informações que meu amigo Tiago Veras me passou, que cobre o dia a dia do Botafogo, conversando com pessoas do meio, e disseram assim, olha, ele não é tão bom quanto o Eduardo do Botafogo, mas é melhor do que o Lucas Fernandes, também do Botafogo. Eu sou fã do futebol do Lucas Fernandes. Se ele joga mais do que o Lucas, então, acredito que o Vasco está trazendo um jogador de muita qualidade, que é esse Paulinho Paula, meia-direita, de 26 anos, inclusive ele é carioca, ele é aqui da cidade do Rio de Janeiro. Outro jogador que foi anunciado, Sebastião Ferreira, 25 anos, é aquele centroavante, centroavantão, como a gente diz lá em Formiga, Minas Gerais, que fica na área, é um jogador que já trabalhou com o técnico Ramon Dias, ele está no Houston Dynamo, nos Estados Unidos, e trabalhou com o Ramon Dias, lá no Libertar do Paraguai, e passou também pela equipe do futebol mexicano, e é um atleta que vem para o ataque, e jogador, repito, que o Ramon Dias também conhece, e o Vasco oficializou hoje a saída do Pedro Raul, a venda do Pedro Raul, 5 milhões de dólares para o Toluca, e está vendendo também o garoto Eguinaldo, que foi papai essa semana, está indo para o CSKA, não, ele está indo para o Donetsk, é isso mesmo, está indo lá para o Donetsk, e vai valer aí, aos cofres do Vasco da Gama, algo em torno de 4 milhões de euros, é a venda do Eguinaldo para o Shakhtar Donetsk, e também a informação de que o atacante uruguaio, Michael Santos, não vem mais do Tadieres, porque o Tadieres quer 4 milhões e meio de euros para liberar o atleta, e ele queria 1 milhão e meio de dólares, ou 600 mil dólares, para jogar pelo Vasco da Gama, por esse valor aí, com certeza, o Vasco não vai trazer para pagar tudo isso de salário, então, é a informação que a gente tem. E o Praxedes está chegando também, liberado pelo Bragantino, para reforçar a equipe do Vasco da Gama. O Abel Hernandes, o Vasco já desistiu, aliás, não é nem o Vasco que desistiu, foi ele mesmo, junto com o empresário dele, que vão cumprir, né, aí o contrato com a equipe do Penharon. Não seria uma boa contratação para o Vasco da Gama. Bem, sobre o time, a gente está aguardando o que vai fazer o Ramon Dias, a tendência, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda, Léo ou Zé Vitor, e o Lucas Piton, o Garimedel, Jair Irmão Gomes, ou Zé Gabriel, aí ele jogaria mais fechado, Orediano, Figueiredo, Nadele e Gabriel Peck. É esse o provável time do Vasco para amanhã, para pegar o Atlético Paranaense, às 18h30, em São Januário. Será o último jogo sem público, porque no outro, que é o jogo com o Grêmio, o Vasco poderá jogar em outro estádio, com a presença da torcida. Porém, esse jogo dificilmente será aqui no Maracanã. O relacionamento hoje do Vasco, com o consórcio não é dos melhores. O Maracanã recebe no sábado, às 9h da noite, Fluminense e Palmeiras. Não tem jogo no domingo aqui, mas dificilmente essa partida viria aqui para o Maracanã. A gente lembra que pela decisão do Dr. Feus, podem comprar ingressos para o jogo Vasco e Grêmio, mulheres, crianças e pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, são esses aí que vão poder frequentar o estádio no jogo Vasco e Grêmio, no dia 6 de agosto. No dia 9, é o julgamento desse caso aí. É uma rodada importante, que começa às 4h aqui no Maracanã. Depois, à noite, a gente tem aí jogos como o próprio Bahia, enfrentando o Corinthians. tem em Cuiabá e São Paulo, tem às 4h também Palmeiras e Fortaleza, e às 9h da noite tem Grêmio e Atlético Mineiro, com o Filipão tentando a sua primeira vitória. Amanhã tem Santos e Botafogo. Para o Vasco, a melhor situação é uma vitória do Santos, do Botafogo para segurar o Santos, aí é melhor o líder Botafogo vencer. Tem Bragantino e Inter, Cruzeiro e Goiás, aí é bom o Cruzeiro ganhar. E na segunda-feira tem Curitiba e Fluminense. Para o Vasco, a melhor questão seria a vitória do Fluminense, em cima do Coxa Branca. A seleção feminina do Brasil, ali está a Marta, está deixando a cidade de Brisbane, indo para Adelaide, para o jogo de segunda-feira, 8h da manhã, estreando contra o Panamá, e esperando a primeira vitória na competição. A gente vai torcer bastante para as meninas do Brasil, a seleção chega mais organizada, mais competitiva, com uma treinadora de larga experiência. Foi uma delegação grande, bem preparada, e tomara que o futebol feminino do Brasil faça uma grande competição. Pode ser campeã a seleção brasileira? Acho muito difícil, mas futebol é jogado, e o lambari é pescado, como diz Gerson, o canhotinha de ouro. Quero a sua opinião. Opinie aí no nosso primeiro vídeo, deste sábado, dia 22 de julho, aqui direto do Maracanã. Quero que você nos traga informações importantes aí com a sua opinião. Aqui eu não dou opinião, tá, amigo? Tem muita gente... Wellington, eu dou notícia, eu sou repórter, eu não sou comentarista. Tá? Então eu sou repórter. Quem dá opinião, as pessoas que a gente traz para participar, ou você. Então, opina aí. E se inscreva nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, e peço também para que você se inscreva no nosso canal, se ainda não inscrito, esse vermelhinho que está aqui embaixo, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, e se ainda não deu o joinha, dá o joinha para nos ajudar a fazer esse nosso trabalho. Tá certo? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Maracanã, do Rio de Janeiro, o Wellington Campos. Do Maracanã. Do Maracanã. Do Maracanã. Do Maracanã. Do Maracanã. Do Maracanã.